Ok, eu acabei de instalar este jogo, Art Inc, achei piada, vi o trailer, vi as imagens, achei piada, e como tal decidi, olha, vou jogar, e aqui estou, vamos jogar. Carregando, acabei agora de jogar o Batman Arkham Asylum, um grande jogo, estou feliz, pus uns trofeuzitos a bombar, há finalmente um jogo que me pergunta qual é a língua que eu quero. Ah, sou macho, macho, pinzinho. Nice. Ok. Ah, sou macho, macho, pinzinho. Ah, sou macho, macho, pinzinho. Está a começar comigo? Já percebi que é suposto a ganhar este. Estimulado de Aperto 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 É sério, Cristiano Drões. Tchau, tchau. 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 OK. Tchau. 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 Só 4 para este nível 50. Próximo Ok. Também gosto que têm anúncios mas não me desforçam os anúncios. Até agora estou a adorar este jogo, este jogo está assim muito giro. E já é tarde, mas já deitei na cama. Quer dizer, tecnicamente estou na cama. Deitei-te a dormir. O que é que são estas notas? O que é que serão estas notas? Já pensei em instalar este. Mas já não estou assim tão dentro de American Dad. Vamos lá. 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 Hummm Hummm O que é isto? Carreira alguma coisa? Olha! Olha! Olha o que leva no outro! Vamos lá entrar no lenocito! Vamos lá! 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 O que era isso? O que era o que era? Não dá para, não dá para o game. Envlap. Mais um segurança azito. Idol Mafia. Johnson! Isso assim é? As pessoas ch JP e JAP. Aqui eu não estou a todos. Não estou a todos. Eu vou te dar atenção. Eu estou a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não tenho esse dinheiro, mas... Mas já posso meter no... Ah, olha. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E quando acabar aqui o bônus vou-me deitar. Tchau. 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 Ui, está a bombar. Estão dois a bombar. Estão três a bombar. Tem que juntar agora 7.7 milhões. Tchau. 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 Não, já foi vezes 4, já posso ir dormir. Bem, agora amanhã vou acordar e vou ter aqui um porredão de dinheiro. Ah, mas gostei do jogo. Gostei muito do jogo. Bem, é isto pessoal. Obrigado. Adios.